E nós voltando agora Bala, bota, caixa E o parede não ligar Vinte horas da manhã E nós voltando agora E não que se amar Passamos para o meu plano E não que se amar Derrubar o chão Final de semana Nós vamos para o meu plano E não que se amar Derrubar o chão Vai rolar muita gachaça E o parede não ligar Vinte horas da manhã E nós voltando agora Passamos para o meu plano Já que eu vou me ligar Só pra eu ir pra você E não que se amar E não que se amar E não que se amar Nós não pegamos a beijar Nós vamos para o meu plano Um processo de...